Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos direto para o livro didático de vocês. Vamos falar sobre um gênero chamado depoimento, vamos ver um texto e depois vamos fazer uma conversa entre textos, certo? Na página 154, texto 1, depoimento, vamos lá, 154. Em uma leitura literária, aquilo que interessa em um livro se desdobra em outros, criando novos mundos e concedendo identidade provisória ao leitor, em um processo dinâmico de imersão e prazer. Agora, você e seus colegas vão conhecer um pouco dessa aventura que é a da leitura pelo depoimento A Troca, da escritora de livros infantos juvenis Ligia Bojunga. Antes, porém, reflita um pouco. Que ideia sugere a palavra troca? O que você costuma trocar com seus pais e amigos? 3. De que tipo de troca você acha que o texto vai tratar? Comente. Agora vamos ao texto, certo? A troca. Para mim, livro é vida desde que eu era muito pequena e os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar e morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo de tanto olhar para as paredes. Primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras, fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntima a gente ficava, menos eu me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha céus. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que, no meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de largar a troca e comecei a fabricar tijolos para, em algum lugar, uma criança juntar com o outro, levantar a casa onde ela vai morar. Lígia Bojunga, né? Livro, um encontro com Lígia Bojunga. Vocês viram que texto interessante? Vocês viram como ela fala que o livro faz a gente viajar, né? O livro faz com que a gente vá para várias partes do mundo. Ele faz com que a gente viaje realmente. Eu mesmo viajo. Quando eu tô lendo, eu viajo. O livro me leva para longe, bem longe, certo? Agora, nós vamos para a página 157, conversa entre textos. É isso, Carine? Isso, conversa entre textos. Lá no finalzinho da página 157, no texto a troca, a autora relata o livro, que o livro alimentava sua imaginação e que ele, barriga cheia, a levava para morar no mundo inteiro. Agora, página 158. Você já parou para pensar como funciona a leitura em nosso cérebro? O que você acha que isso, o que você acha que acontece? O que é que você acha? Depois que você lê, o que é que você acha que o cérebro, como é que o cérebro da gente funciona? O que é que ele faz, né? Então, como é que ele funciona a leitura? Como é que funciona a leitura no nosso cérebro? E aí, o que é que você acha que acontece? Dois, como a gente consegue entrar em estado tão profundo de imersão nos nossos pensamentos durante a leitura? Né, gente? A gente pega, tá lendo ali, a gente se distrai e fica, fica o tempo passa, a gente nem vê. Três, como será que criamos em nossa imaginação outras identidades para nós mesmos? Agora, você vai ler uma mensagem que ilustra os superpoderes da leitura do nosso cérebro. Bom, aqui tem esse cartazinho, né? Que fala sobre um cérebro que lê e brilha. Nesta imagem, mostramos as zonas que são ativadas quando lemos e qual a função de cada um. Aí tem aqui a função da visão, da compreensão, leitura, emoção, raciocínio e fala. No livro de você está maiorzinho, aí fica melhor de ler. No meu tá bem pequenininho, certo? Mas na quarta questão diz, o que é mostrado na imagem? Que sentido é produzido? Vocês vão interpretar essa imagem daqui também, certo? Certo? Releia a frase seguinte, um cérebro que lê e brilha. Claro que brilha, né, gente? A. Qual é a relação dessa frase com a imagem e as cores usadas nas partes do cérebro? Vejam aí e respondam. B. Nessa frase, são usadas as figuras de linguagem, metonímia e metáfora, certo? Metonímia e metáfora são figuras de linguagem e aí, de certa forma, elas são usadas aqui. Um cérebro que lê e brilha, né? Só que o que é que acontece? O cérebro, ele está fazendo uma comparação, né? De que o cérebro brilha, né? Quando ele lê, ele brilha. E aí ele está usando uma metáfora. Procure esses conceitos na internet e explique os efeitos de sentido criados pelo seu uso. Você vai procurar os conceitos de metonímia e de metáfora na internet. De certa forma, eu já falei meio que o que é metáfora, mas dá pra vocês verem isso. Procure esses conceitos na internet e explique os efeitos de sentido criados pelo seu uso, certo? Seis, de acordo com a imagem, cada parte do nosso cérebro é responsável por determinados processos. Reproduza a tabela pra enchar com as informações do texto, com as cores, com as partes do cérebro e as atividades cerebrais. Sete, relei o segundo trecho do depoimento, A Troca, de Ligia Bojumba. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando a intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava minha imaginação. Até rimou, você viu? Letra A, de acordo com o contexto, explique quais partes do cérebro da autora e do seu, no caso, podem ser ativadas com a leitura. Vocês vão ver aqui, de acordo com isso aqui, com a imagem, quais são as partes do cérebro ativadas com a leitura. B, quais as atividades cerebrais da autora que a autora certamente desenvolveu quando ultrapassou os limites e começou a alimentar a imaginação com a leitura, né? C, para escrever o depoimento que você leu, a autora precisou retornar suas memórias. Qual parte dos cérebros e quais atividades cerebrais ela precisou ativar para escrever a troca, né? Vejam aí, gente, nessa imagem diz tudo isso aqui, certo? Oito, você já tinha conhecimento dos lóbulos do cérebro e sua relação com as atividades cerebrais? Sabia que o cérebro regula e controla as emoções, o raciocínio, a aprendizagem, a memória e o pensamento? Com base nessas informações e com a ajuda do professor, reúne-se com mais dois colegas e pesquise na internet sobre os lóbulos do cérebro e como o funcionamento está relacionado às atividades diárias de vocês. Coloque essas informações em um quadro e, antes de expô-lo, vá para os demais colegas da turma. Conversem com o professor de ciências para tirar eventuais dúvidas. Bom, vocês continuem fazendo essas atividades sozinhos por enquanto, certo? Façam essa atividade de pesquisa e ponham aí no caderno de vocês para mostrar o professor em sala de aula, certo? E nossa aula, infelizmente, acaba por aqui, certo? Lembrando que é preciso que vocês vão lá no canal de Educação Itabarninha, curtam o canal, curtam o vídeo, comentem para que a gente saiba se vocês estão gostando ou não das aulas, certo, galerinha? E lembrando, máscara no rosto ainda, né? E álcool, gel ou líquido, contanto seja 70 nas mãos para fazer a limpeza, certo? E um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.